Alô você, passador de pano de golpista, você que tá aí sem fazer nada, você que não se importa com o gigante da colina, com o Vasco da Gama, você que tá aí torcendo pra essa gestão golpista continuar no poder, tem uma vaga, tem uma vaga pra você, vocês são mil vagas e você pode estar entre esses mil imbecis, esses mil palhaços, esses mil idiotas, passadores de pano, venham para São Januário, dia 19 de setembro, 4 da tarde, você é o nosso grande convidado, venha babar o ovo do presidente fake Jorge Cagado da rola cansada do saco amarrado golpista canalha filho de uma puta. Venha, São Januário, dia 19, 4 da tarde, venha babar o ovo de Jorge Cagado. Vasco Rádio, aqui é amor, apresentação Mário Alves. Oi família, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, por aqui Mário Alves, Sonorio, canal Vasco Rádio, aqui é amor. É galera, eu tava descansando, trabalhei a noite passada, hoje eu tô de folga, dormi praticamente o dia todo, e aí comecei a procurar notícias sobre o Vasco, na verdade nem precisei procurar, né, porque as notificações foram chegando, e então eu vi que essa quadrilha de canárias golpistas não quer, obviamente, né, o que nós já pensávamos a respeito deles, eles não querem o torcedor de verdade, o torcedor genuíno, o torcedor vascaíno, aquele que se importa com o clube, aquele que o torcedor que se importa com o clube, não o torcedor passador de pano, babador de ovo, passador de pano desses filhos de uma puta, perdão pelo palavrão. A gente tem que ficar puto, tem que mostrar toda a nossa indignação. Esses caras são covardes, egoístas, eles não estão pensando no clube, não estão pensando no time, o time precisa do apoio da torcida dentro de São Januário, nas arquibancadas, nas cadeiras, incentivando, apoiando esse time de merda, esse time, esse elenco fraco, a torcida pode sim fazer a diferença, mas esses canalhas querem a torcida lá? Não, não querem, porque estão pensando apenas neles, egoístas, filhos de uma puta, bandidos, canalhas. Eles não pensam no clube, de novo, não estão pensando no clube, são egoístas, são filhos de uma puta, são bandidos, corruptos. Não querem o torcedor dentro de São Januário para incentivar o clube. Claro, se fosse só para incentivar o clube, o time, eles gostariam, mas eles sabem que o grande torcedor vascaíno que está contra toda essa putaria que está acontecendo, vão falar palavras de ordem, vão protestar, vão falar a verdade, vão falar a verdade contra eles. E a verdade dói. Esses desgraçados, corruptos, bandidos, canalhas, golpistas, não querem ouvir a verdade. Então eles preferem manter o torcedor verdadeiro longe de São Januário, longe do estádio, e convidaram apenas mil passadores de panos, imbecis, egoístas como eles, burros, vagabundos, para babarem o ovo deles em São Januário, no próximo domingo, contra o Cruzeiro. Cambada de canalha. É a hora de contar com a torcida para empurrar esse time. Ainda dá tempo para voltar para a primeira divisão, mas eles estão cagando se o Vasco vai permanecer na segunda divisão. O importante para eles é manter o Vasco desse jeito, fraco, fragilizado, derrubado, porque parece que o plano deles é vender o futebol do Vasco, mas vocês não vão conseguir, seu filho de uma puta, vocês não vão conseguir. A torcida não vai deixar, não vai deixar. Estão convidando aí mil passadores de pano, deve ser tudo farinha do mesmo saco, para talvez até gritar o nome desses canalhas, para dizerem que a torcida está a favor deles. Mas o torcedor vasqueiro verdadeiro não está a favor dessa canalice toda. Tomara que essa desgraça dessa justiça, no dia 28, possa realmente fazer essa situação mudar, porque a torcida não aguenta mais. O verdadeiro vasqueiro não aguenta mais. E agora, essa última de convidar mil passadores de pano, mil babadores de ovo, para gritar o nome deles. E o time, e o clube que está precisando de apoio. Nisso vocês não pensam, egoístas, covardes, filhos de uma puta.